E o momento do São Paulo, Rick? São Paulo eliminado pelo Novo Horizontino, debatendo muito a questão do Ramos Rodrigues, que para o continente, eu imagino, na seleção de outros países... Eu vou o que o Pedro falou. Para o São Paulo, a eliminação do Novo Horizontino vai fazer bem. Porque agora o Carpini vai poder trabalhar, vai poder colocar esses pontos e vírgulas aonde ele tem que colocar, ver essa questão do Ramos Rodrigues, se vai ser útil ou se não vai, a questão de qual o esquema que ele quer jogar, se é com dois volantes, se é com um volante só, se é com dois pontos, enfim. E agora falando do Grupo de São Paulo, que tem Barcelona de Guayaquil, Equador, Tadieres, time enjoado de bater e o Cobre Sal, que vai mandar os jogos para o estádio do Cobreloa. Vamos ver o que os comentaristas estão falando do Grupo de São Paulo. E também a eliminação para o Novo Horizontino vai fazer bem para o São Paulo. Aqui agora tem tempo para treinar para o início da Libertadores no começo de abril. Deixe seu joinha, o seu gostei, se inscreva no canal para ajudar, para dar uma moral. Sem enrolações, vamos ao vídeo. Os créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Passo para o Grupo B, o Grupo de São Paulo, que tem o Tadieres, ao Gós do São Paulo na pré-Libertadores de 2019, o Cobre Sal, que vai mandar seus jogos no estádio do Cobreloa, o Barcelona, são os times do Grupo B que o São Paulo enfrenta. Já vou passar a bola então para o Sibila. O Tadieres, equipe argentina, o quanto ela é uma ameaça para o São Paulo nesse grupo, Sibila? É uma ameaça, principalmente no jogo em Córdoba, Rizek. O Tadieres é um dos times mais organizados do futebol argentino, na mão do presidente, o Fassi, que consegue fazer que tenha uma estrutura de buscar jogadores. O Tadieres é um time que encontra bons jogadores. Era o técnico Pedro Caixinha, quem estava no Tadieres antes e que agora está no Bragantino. Então é um time bastante organizado e que consegue prospectar muitos jogadores. A grande questão que passa com o Tadieres, que passa com a maioria dos times da América do Sul, é o fato de que chega um momento que não consegue manter os jogadores. Então, teve recentemente as vendas de quatro jogadores muito importantes para o Tadieres, que eram o Baloges, o Miquel Santos, o Garro, que foi para o Corinthians, e o Vijagra, que foi para o River Plate. Mas, apesar disso, o time segue fazendo uma grande campanha na Copa de La Liga, que está sendo disputada agora no início da temporada. Um estádio que não faz tanta pressão, então isso pode ser vantajoso para o São Paulo, porque o Mário Campos é um estádio grande, com pista de atletismo ali em volta. Não sei se a pista ainda está, mas enfim, é um estádio que é tipo o estádio olímpico, então a torcida não fica tão próxima ao gramado. Então, esse é o ponto positivo para o São Paulo em relação à pressão. Não é que nem jogar lá no estádio do Estudiantes de La Plata, no estádio do San Lorenzo, no mesmo Monumental de Nunes. Mas é um time muito organizado e que vem se acostumando a disputar a Libertadores nos últimos anos e que tem um trabalho de gestão muito importante. E o momento do São Paulo, Rick? São Paulo eliminado pelo Novo Horizontino, debatendo muito a questão do Rames Rodrigues, que para o continente, eu imagino, é uma seleção de outros países. Vamos ver o Rames Rodrigues na Libertadores. Talvez não veja, porque ele é uma reserva do São Paulo, com poucos minutos em campo. Como você vê o momento tricolor? Está complicado. Eu falei isso antes da eliminação para o Novo Horizontino. O São Paulo, não sei, e aí é um achismo, porque eu não acompanho o dia a dia do São Paulo, mas vejo um ambiente já um pouco turbulento após a conquista e aí essas dificuldades de entendimento, não só sobre Rames Rodrigues ou funcionabilidade desse time, algumas peças que o Carpini tem na mão que são importantes, não tem colocado em campo, a base não tem sido utilizada. Enfim, eu acho que, por mais que o Sibila trouxe a informação do Tadieres, que é um grande adversário para o São Paulo nessa Libertadores, eu vejo o São Paulo como o maior problema para ele mesmo. E aí, eu vou o que o Pedro falou. Para o São Paulo, a eliminação do Novo Horizontino vai fazer bem, porque agora o Carpini vai poder trabalhar, vai poder colocar esses pontos e vírgulas onde ele tem que colocar, ver essa questão do Rames Rodrigues, se vai ser útil ou se não vai, a questão de qual o esquema que ele quer jogar, se é com dois volantes, se é com um volante só, se é com dois pontos, enfim. Algumas coisas o torcedor São Paulino está preocupado, porque realmente tem acontecido algo que não está correto, porque além de não estar jogando bem, as vitórias não vêm vindo. E quando vem vitória, vem vitória sufocante. No último minuto de pênalti contra o Ituano para classificar no Paulista. Então, algumas coisas vão ser importantes nessa pausa para o São Paulo para readquirir aquele bom trabalho que foi o título e também vencer o Corinthians dentro da arena. Não é uma terra arrasada, é um começo de trabalho. E aí, eu trago uma informação que também tem a questão de o Carpini não ter jogado o Libertadores. Então, ele não conhece a estrutura da competição. Pode ser um lado negativo, é claro, que no entorno dele tem jogadores e tem pessoas capazes de demonstrar e conversar com ele e falar qual é a real situação. A atmosfera do São Paulo para Libertadores é absurda. A gente está falando de Muricy, está falando de alguns outros elementos da comissão ali que entendem dessa competição. Mas é um São Paulo que, para o torcedor, atualmente, está devendo e preocupa muito para esse começo de Libertadores. É, São Paulo, tem que mostrar futebol. Se não, vai ficar pelo caminho. Está preocupando, né? Eliminado pelo Novo Horizontino. O orçamento do São Paulo é bem maior que o do Novo Horizontino. Está preocupando o torcedor. O São Paulo tem história na Libertadores. Vamos fazer valer a história do tricolor paulista. Espero que goste do vídeo. Deixe o seu joinha, o seu gostei. Se inscreva para ajudar o canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.